Sabe-se que as proposições, se João é estudioso, então, João passou na prova e João é estudioso, são verdadeiras. Disso, pode-se concluir que é verdade que, ó, mais uma questão que deu proposições verdadeiras e quer saber qual que é a verdade. Isso é uma questão que está mais ligada à argumentação, que tem tudo a ver com a tabuada lógica que a gente acabou de resolver, tá? Então, ó, isso daqui é a questão característica de argumentação. E aí, a técnica R do método MPP me mostra que, deixa eu sair daqui, técnica R do método MPP me diz que, para resolver questões de argumentação, eu tenho que trabalhar com a ideia da tabuada lógica, onde eu sei o resultado, beleza? E aí, vamos lá, ó, se João é estudioso, então, vou botar, se João, opa, calma aí, se João é estudioso, vou dar uma abreviada, então, João passou, beleza? Abreviada, João passou. João passou na prova, ó, João passou, aí ele quer saber o que é verdade, mas, ele afirmou para a gente que esses dois, eles são verdadeiros, ele afirmou. Então, quando ele afirma isso, pega aqui a argumentação, ele vai afirmar que é verdadeiro ou não vai falar nada, se não falar nada, você assume. João passou é verdadeiro, o que você vai fazer? Você vai ver aqui, ó, João passou é verdadeiro. Agora, você vai analisar lá na frente, ó, João passou é verdadeiro. Choribola, João, perdão, João passou não, perdão. Aqui, perdão, perdão, olha o inimigo querendo agir. É, João é estudioso, tá bom? João é estudioso, perdão, olha o inimigo querendo agir aí, ó, ó, para cima dele sem deixar o inimigo agir, que é o inimigo, o cara da prova, doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Vamos lá, João é estudioso, correto? João é estudioso, é verdadeiro. Aqui tá João é estudioso, você bota que isso é verdadeiro. Galera, esse tipo de questão, você tem que saber a tabuada lógica, mas trabalhar com a ideia que você já sabe o resultado, que é verdadeiro, e ele não pode mudar. Galera, qual é o conectivo que tá ali, é o sentão? Qual é a tabuada lógica do sentão? Cara, se tu não sabe, anota isso aí. A tabuada lógica do sentão é, Vera, a gente brinca, é uma brincadeira, Vera Fischer é a falsa. Por quê? Presta atenção. O conectivo sentão, ele só é falso quando tem V e F. Ele só é falso quando tem V e F. Então, como é que é a tabuada dele? Vera Fischer é a falsa. Essa é a tabuada dele, é a tabuada lógica. Cada conectivo tem uma tabuada, Renato? Sim. A tabuada lógica dele é essa. Choribola? Então, galera, pensa comigo. O sentão só é falso quando tem Vera Fischer. Essa questão, o resultado, eu já sei que ele é verdadeiro. Eu posso ter a Vera Fischer em algum momento? Não. Por quê? Se eu tiver a Vera Fischer, o resultado será falso. Mas o meu resultado aqui é verdadeiro. Logo, se a da frente aqui, ela é verdadeira, a de trás vai poder ser falsa? Não. A de trás vai ter que ser verdadeira também. Obrigatoriamente, ela deve ser verdadeira. Por quê? Se ela for falsa, eu tenho a Vera Fischer, troco o resultado, que não é o caso. Não pode. Beleza? Então, eu consigo concluir. Por quê? Deixa eu tirar aqui. Eu consigo concluir o quê? João é estudioso. Estudioso. E João passou na prova. João passou. Essas são as minhas conclusões. Agora que eu concluí isso, eu vou para a resposta. João não fez a prova. Não, não está dizendo nada de João não fez a prova. Está falando passou. Não tem nada a ver. João não passou na prova. Está errado, porque ele passou. Letra C. João passou na prova. Marco o V da vitória para marcar a letra C de com o MPP. Eu vou vencer. Show?